Música Plantão Veneno na noite deste domingo, a nossa equipe de reportagem está aqui na avenida principal da Vila da Paz A equipe aí do subtenente Genilso veio atender aqui uma ocorrência Neste momento vocês estão acompanhando aqui na lente do seu canal o repórter Romário Alves Bacabal A informação aí que a polícia teria recebido que teria ocorrido aí um crime de homicídio Mas chegando aqui no local tem essa vítima aqui lesionada né Essas são as informações Chegaram aqui ao conhecimento do canal repórter Romário Alves Bacabal Tem alguma coisa a falar de boa para o Romário aí filho de Deus? O que foi que aconteceu aí? Tem alguma coisa a falar aí? Tem alguma coisa a falar aí bebê? Está aqui né, ele está calado, está lesionado aqui Inclusive a equipe do esquadrão Águia, a equipe da Rádio Patrulha continua aqui no local Dessa ocorrência aqui na Vila da Paz E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal, muita gente aqui no local A equipe aqui ó, a equipe aqui do subtenente Genilso Atendendo aqui essa ocorrência O que foi que aconteceu aí filho de Deus? Não está aqui não, cheguei agora Agora, está curiando aí Ora, é o jeito Rapaz vai para casa jantar, filho de Deus Já vou lá, já vou lá, já vou lá Está aqui né, a galera aqui na comida E aí, como é que está? É nóis, garoto O que você está sabendo aí? Rapaz, eu pelo enquanto cheguei agora, não estou sabendo nada não Fala de boa para o Romarinho aí rapaz Não, está de boa, não estou sabendo nada não Está só coreano É Homem do céu A mulher está em casa de esperança Vai logo Está aqui rapaz Olha a janta Está aqui né, a comunidade aqui na área da Vila da Paz Essa ocorrência O neto Genilso, panorama geral aí dessa ocorrência aí As informações que a polícia militar tem Tá Romário, no primeiro momento chegaram ao copô Dando conta de que uma pessoa teria sido alvejada na altura da cabeça Por conta disso, deslocamos rapidamente aqui com o Esquadrão Águia FT-02, comandada pela aspirante Marli E a minha guarnição De pronto, já conseguimos localizar aqui esse indivíduo Graças a ação da comunidade que agarrou ele aqui Certo? E segundo a informação A pessoa que foi alvejada foi socorrida por populares É... ao hospital Quem teria praticado essa tentativa de homicídio, seria essa pessoa aqui? Sim, chegou agora um menor aqui nos falando que presenciou Quando esse indivíduo que está aqui Utilizando uma arma E desferiu esse tiro nessa pessoa E estamos aqui aguardando o SAMU Visto que ele está bastante lesionado Por parte da população Para ser encaminhado ao hospital E posteriormente à delegacia de polícia Para esclarecer esse fato E agora ninguém sabe o motivo dessa tentativa, tenente? Não, não... não... não sabemos, tá ok? Tá ok, obrigado aí, tenente Janilson Nesse momento Olha só aqui, ó Que foi encontrado Tudo isso sendo mostrado Aqui pelas lentes do seu canal O repórter Romário Alves Bacabal A Boliveira, foi encontrada aonde aí, C? Aqui, na proximidade aqui por populares, né? Provavelmente o cano aí De uma arma artesanal, né? Garroncha Ele deu um tiro e saiu correndo Um tiro e uma carreira Correto Por muito pouco, não desceu o chão de costa aí Correto Tá aqui, rapaz Por muito pouco não teve um CPF cancelado Aqui na área da Vila da Paz Olha aqui Um tiro e uma carreira, meu amigo Aqui da Garroncha E a carreira foi grande Porque a comunidade aqui, meu amigo Foi taca pra ele O que foi que aconteceu aí? Por que tu tentou matar outro rapaz lá? Fala aí de boa pro Romarinho, vai Abre teu coração Nada a falar, não? E aí, essa taca da comunidade aí, doeu? Tá aqui, rapaz Ele tá sofrido Tá de cabeça baixa Correu demais Por conta aqui que a comunidade, né? Da Vila da Paz Teria agarrado ele E a sorte é que a polícia militar Chegou no local E evitou Que fosse registrado aí, né? Esse CPF cancelado E tudo isso sendo registrado Aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Muita gente aqui no local Mostra aí, Lairton Nas imagens aí de Lairton Estão aguardando aqui A respeito do SAMU chegar Uma tentativa de homicídio Aqui na área da Vila da Paz Nessa noite de domingo E muita gente aqui, ó Vocês estão acompanhando Fazer aqui uma A imagem aérea, né? As imagens aqui mais abertas Pra vocês verem aqui Como é que tá A área dessa ocorrência, né? Aqui na avenida principal Da Vila da Paz Muita gente Muita gente Olha só, nesse momento O FT Frei Neto está colocando aqui A algema Agora vai colocar ali Na mala Da equipe Da força prática, né? Do Esquadrão Águia E nesse momento Tu não tem nada a falar de boa Pro Romarinho, não? Fala de boa aí pro Romarinho Qual teria sido esse motivo aí? A motivação Tá aqui, rapaz Ele Apanhou demais, né? Não quer falar de boa pro Romarinho Muito sangue Taca pra 10 Ele pegou sozinho E agora Passarinho na gaiola Nesse momento Sentindo forte dores Ele não quis falar de boa Pro Romarinho E agora vai dormir E agora vai dormir na cheirosa Vai saborear o bandeco Do governador Flávio Dino Daqui a pouco Lá na 16ª Delegacia De Polícia Civil de Bacabal É equipe dos taticanos Nesse momento Já saindo aqui da área da vila Vila da Paz Vila da Paz Que tá sem água O povo tá sofrido Com a falta de água Aqui na área da Vila da Paz O povo tá esquecido E o canal repórter Romário Alves Bacabal Trazendo aqui essas informações Na palma da sua mão